Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Pois é, estou chegando, acompanhando aqui a participação do Glenn Greenwald, Inter-CPT, isso mesmo, na Câmara dos Deputados. Gente, pensa extremamente esquerdista todo o discurso de Glenn Greenwald na Câmara dos Deputados. Ele começou o discurso dele falando que, antes de publicar o conteúdo das mensagens, documento, segundo ele, ele pediu a opinião de advogados e juristas. Mas pensa comigo, o cara é marido do suplente do Jean Wyllys. Você acha que um cara desse tem acesso a juristas ou a advogados isentos de opinião? Não. Esse cara está atolado no meio da esquerda. Qualquer opinião em torno dele é de esquerda. Então, qualquer acesso ou qualquer assessoria que ele puder vir a ter, vem da esquerda. Não adianta ele tentar falar que ele é um jornalista independente, idôneo, completamente sem interesses políticos. Por que não? Porque ele falou com todas as letras no discurso dele que Moro tem que entregar o cargo dele, que Moro tem que ser preso, que Moro tem que ser punido, que Moro tem que ser impedido de advogar. Gente, isso é a opinião de alguém isento? O cara que publica um crime já determina a sentença, já que o que ele falou, já que, segundo ele, as mensagens representam um crime? Aonde que a pessoa denuncia um crime já determina a sentença? Sem isenção de opinião. Não existe isso. Então, é óbvio que todas as opiniões e publicações desse Glenn Greenwald estão contaminadas pela ideologia da esquerda. Por mais que ele diga que a gente que é contra a esquerda, que é contra a corrupção, por mais que ele diga que a gente está agindo com partidarismo, ele é que está agindo com partidarismo. Só pra você ter uma ideia, no discurso dele ele disse... Só pra você ter uma ideia, como ele é esquerda, no discurso dele ele disse... Moro tem que ser preso, Moro tem que entregar o cargo, nos Estados Unidos isso não teria acontecido, jamais um juiz vai expressar opinião ou vai opinar sobre uma determinada situação, sobre um determinado caso. Mas aí, de repente, quando a deputada Carla Zambelli vai rebatê-lo, simplesmente todo mundo... Você não pode, você está acusando, isso é injúria, isso é acusação, isso é chantagem, isso é ameaça. Entendeu? A mesma coisa que ele falou, a deputada Carla Zambelli também falou. Só que, pra esquerda, a esquerda pode falar tudo. Os contrários da esquerda não podem falar nada. Carla Zambelli ficou tão indignada com o que foi dito na Câmara dos Deputados, que ela se retirou, ela se retirou da Comissão de Direitos Humanos, por entender que aquilo era uma panelinha da esquerda pra tentar apedrejar o juiz Sérgio Moro. Gente, em que mundo nós estamos? Que Brasil é esse? O país onde o juiz vai pra cadeia e o bandido vai pra rua. Esse é o Brasil que nós vivemos? Pelo amor de Deus! Aonde nós estamos indo parar com essa ideologia de todos os lados? Gente, no Brasil, um deputado fez uma observação interessante em relação ao discurso do Glenn. Seguinte, não importa de onde ele veio. O importante é, no Brasil, o ônus da prova cabe ao acusador. Então, se o Glenn tá falando que Sérgio Moro cometeu crimes, ele quer presente as provas. Não é falar, elas estão guardadas comigo. Eu mostrei pra tal mídia, eu mostrei pra tal jornal, eu mostrei pra tal empresa. Gente, tem que mostrar pra justiça. Não é um estadão, não é o estado de São Paulo, não é Folha de São Paulo, não é Veja. Essa imprensa cheia de interesses espúrios na política brasileira, que vai determinar o que é certo ou o que é errado. Porque, em muitas ocasiões, a imprensa já veio a público falar que Lula deveria ser solto, que Lula é inocente, que Lula é... E ele tá preso. O STJ, o TRF4, o STF, todos entenderam que Lula tem que estar preso. Mesmo, em vários momentos, a mídia brasileira vindo a público pra falar que ela é inocente. Aí, de repente, agora, ao invés do Glenn mostrar as provas, ou os documentos, como ele diz, mostrar pra justiça, não. Ele mostra pra mídia, a mídia esquerdista apoia ele e ele acha que tá tudo certo. Até quando a justiça brasileira vai esperar pra prender imediatamente esse Glenn Greenwald? Pelo amor de Deus, tome uma atitude, justiça brasileira. Já tá ficando feio, já tá uma vergonha. Tá uma vergonha. Foi. 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 Obrigado.